Bom dia aí, galera. Vou tentar dar uma explicação pra vocês aí de como identificar uma vala, certo? Eu tô filmando nesse momento exatamente a vala. Se vocês fixarem o olhar na água, vão notar que tem uma corrente se deslocando pra dentro do oceano. A água tá se movimentando de uma maneira diferente. E nesse local, a vala, ou correnteza, corrente de retorno, como queiram chamar, quebra menos ondas. Eu vou filmar à esquerda, vocês vão ver que tem mais espuma, essa espuma de coloração branca aí, certo? E à direita da vala também tem mais espuma e quebra mais ondas. Na vala, dificilmente quebra onda. E não tem essa espuma. Por quê? Porque ali a água tá retornando pro oceano. É ali que acontece o afogamento. Porque a pessoa fica fazendo força, nadando contra a corrente, não vence a força da natureza, se cansa e se afoga. Então, quando for mergulhar, se banhar, é nesse local aqui, onde quebram as ondas. Diferente do que você pensa, que onde quebra onda, que é perigoso. Não, é o contrário. Ali que é seguro pra você mergulhar, certo? Aqui é onde tá o perigo. Acho que deu pra entender, né?